Salve galera, vamos prosseguindo com a série de State of Decay 2 e vamos a parte 4 da série. Bom, eu não fiz muita coisa, né? Parte 5, né? Perdão. Eu não fiz muita coisa depois que eu encerrei a parte passada, eu só peguei os recursos aqui dessas duas construções aqui, que teve material, né? Eu adicionei esse negócio aqui de água pra cá. Isso aqui é no caso só de eu evoluir o jardim, né? Porque por enquanto não tá tendo necessidade de ter água aqui. Eu aprendi então jardinagem com a Ries, né? Então agora eu posso semear aqui na horta. Aumentei a produção, tava dando 1 de comida por dia, agora dá 1,5 por dia. E eu não tô perdendo nada agora de comida por dia. O jardim tá dando 1,5. O depósito tá avançado dando 4 e o outro tá dando 2. Bom, eu deveria tá perdendo 0,5 aqui, né? Mas não tô perdendo nada. Eu coloquei uma modificação aqui no depósito, galera. Essa modificação aqui permite eu armazenar 5 a mais de materiais. E é isso, então agora eu posso ter 30 de material armazenado. Mas eu já tô meio que lotado aqui, galera, ó. Eu quero fazer uma coisa inusitada aqui agora, que é o seguinte. Eu quero comprar uma van aqui que vai custar 1.000 de influência. Eu tô com 1.400, né? Acho que é aqui em Independência e PEC. Aqui mesmo, ó. Aqui tem uns carros da hora pro cara comprar, ó. Tem entrega de suprimento. Essa van aqui que se chama... Paraíso da carne. Mas acho que eu não vou fazer isso não, mano. Eu não vou... Eu não vou gastar meio de influência. Eu vou pegar esse carro aqui, ó. Vagabundo. Eu só vou levar um combustível pra lá. E aí eu vou trazer ele pra base pra mim ter mais... Carro pra armazenar recurso que não cabe na base, né? Por exemplo, o material já... Já tô lotado. E eu não quero investir muito na base, né? Eu nem vou fazer mais nada aqui. Eu vou manter a base do jeito que tá aqui, ó. Esse quadrado aqui eu nem vou construir nada. Bom, eu vou fazer o seguinte, galera. Eu vou acabar com mais um núcleo aqui. Eu tenho que levar comida pra esse enclave aqui, ó. Agora ele vai se tornar aliado. Acho que até vou recrutar ele. Recrutar pra... Pra fechar mais membro na base. Aquele enclave que tinha aqui em cima, aqui, ó. Eu cancelei a missão com eles. Eu não quero muito me aprofundar naquela área lá ainda, né? Essa mulher aqui, ela tá ainda com o... Recruta, é, ó. Quando ela chegar no ranking de cidadão, vai revelar a habilidade que ela vai conceder aqui, né? Apocalipse? Não tem mais FCC. Não tem mais FCC. Senão, como eu poderia chamar a Red Town de um pack de rabid shitweezels no ar, assim, assim, assim? É, eu enxado. Essa aí estoura pra cá, porra. Esse jogo só fica à noite, véi. Vamos reabastecer aqui. Vamos levar pra base. Eu não curto muito esse carro aqui, porque ele só cabe em dois personagens, né? Às vezes o cara tá com um ajudante, né? De outro enclave, aí pega uma missão de sobrevivente. E aí não tem espaço pra todo mundo no carro, né? Mas o porta-mala dele até que é bom, né? Eu só peguei esse carro aqui, né? Eita, merda, hein? Pô, e aí, cara? Selvagem. Pô, numa área segura, hein, mano? Que merda. Oscuridão desgraçada, cara. Eu nem vi que era selvagem ali. Pô, cara, não caiu nenhuma amostra. Eu tava afim de fazer, talvez, uma torre de vigia, né? Mas não vou fazer, não. Ó. Melhor um... Um tiro daqui, esse bicho gritando aí. Ok. Não tem quase um minuto aqui, mano. Tá amanhecendo, pelo menos. Aí já melhora muito. Ah, eu vou poder fazer a cura aqui agora, mano. Sobrevivente que tá com peste. Pronto. Pronto. Ó, ela passou pro rank de cidadão. Ó, quando ela chegar no rank de herói agora, as pessoas gostam de saber que podem contar com alguém forte e fiel. Ela vai dar mais 5 de vigor máximo pra todo mundo. É, é bom. Ela só tem esse pequeno efeito colateral aqui que ela dá menos 3 de moral. Mas é aceitável. Não faz tanta diferença. Aprendi jardinagem com ela, né? Mas eu vou trocar de personagem agora. Esse cara aqui, ah, ele chegou no rank status de herói. Agora ele dá 6 de moral. Beleza, então aqui, ó. Esse menos 3 da Riz agora é superado por... Pelos mais 6 que esse personagem aqui dá. Então acabo tendo até 3 em positivo agora. Vamos pegar o do Ong. O do Ong, quando eu chegar em herói, ele vai dar mais 4 de moral. Vai melhorar um pouco mais. Tá ruim que ele tá com a HP corrompida, né? Mas faz parte. Pegar essa arma aqui. Tô precisando daqueles energéticos mais fortes, os estimulantes, né? Esteroide, perdão. Eu vou assim pra acabar com aquele núcleo lá embaixo. E eu tenho que levar um saco de comida também lá pro... Aquele enclave. Ah, eu tenho que... Guardar isso aqui. Eu queria pegar uma van, né? A van tem 15 slots, mas eu vou pegar uma no jogo. Antes eu vou parar aqui e ver se não tem mais do que um núcleo ali naquela área. Isso aqui eu acho que não danifica o carro, que parece a cerca de madeira. É só peixada contra o zumbi mesmo que arrebenta. O segredo letal é o cara não acelerar tantas coisas, né, mano? Joga na manha, na calma. Vai evoluindo os personagens, atacando zumbi. Esse mapa aqui ele é complicado, só tem isso aqui livre de núcleo. Isso aqui é a única parte, ó. Esse tá todo vermelho, ó. Essa aqui é a única... Na verdade era só isso aqui, né? Depois que eu eliminei esse núcleo aqui, eu liberei um pouquinho mais. Mas dá pra ver que é um mapa meio pequeno. Mas ele é totalmente tomado por núcleo pestilento. Os outros mapas não são assim, ele tem áreas livres. Enquanto eu não promover líder, eu não consigo ver quantos núcleo tem no mapa. Não quero botar líder agora. É, parece que é só esse núcleo aqui que tá dominando essa região, ó. Que bom que vai liberar uns lugares aqui pra vasculhar. Que bom que eu posso usar o auxílio desse enclave aqui, se por acaso ficar ruim o negócio. Que bom que eu posso usar o auxílio desse enclave aqui, se por acaso ficar ruim o negócio. Olha esse cara aqui, ele tem desenvolvido já disciplina em assalto, ó. Ele não tem habilidade. Ah, esse cara... Esse cara aqui eu vou recrutar ele, ele já tem eletrônica. Já posso evoluir o posto avançado, né? Eles estão fornecendo o francotirador no telhado agora. Cara, esse aqui eu vou comprar, tô precisando. O cara tá com a estamina muito corrompida. Agora sim, agora tá novo em folha. Vamos acabar com esse núcleo aqui. Vamos acabar com esse núcleo aqui. Vamos acabar com esse núcleo aqui. Vamos lá. Tomar energético, vambora. Bom que tá atraindo a atenção tudo pro enclave lá. Não posso chegar muito perto. Bora. Vamos ajudar eles aqui. Mas deram conta... Os caras nem ficaram feridos, hein? Show de bola. Mas parece que tem mais um núcleo pestilento aqui sobre efeito. Talvez ele esteja aqui. Ou aqui. Tem mais núcleo na volta. Eu acho que podemos fazer algo com isso. Ah, tá lá esse maldito, ó. Vem aqui mesmo. É ele que tá influenciando ainda aqui nessa área. Olha aí o bug que acontece às vezes. O maluco não se pendura na escada. O maluco não se pendura na escada. É um desgraçado mesmo. Porra, meu. Ele não sobe aqui. Subiu. Bom, eu tinha que colocar um botão pra apertar pro personagem ir na escada. Mas não, ele vai por... Ele se pendura na escada por aproximação, né? E de vez em quando dá esses bugs. Aí prejudica o... O cara, hein? Deixa eu ver se ele ficou... Ah, quase que ele ficou herói. Eu resolvi isso agora, mano. Esse molotov é muito ruim, cara. Ele apaga muito rápido. Pronto. Agora ele é herói. Agora tá dando mais quatro. Contador de histórias. Mais quatro de moral. Essa aqui ela vai dar mais 25% de experiência de taxa de tiro. Vai evoluir 25% mais rápido, né? Vamos... Vasculhar isso aqui. Facão. Opa, aí sim, aí sim. Arrumei a mochila pro personagem lá aqui, pra mulher que tava sem. Tava com uma mochila menor. Como você? Vamos agulhar. Sim, claro. É, basicamente... É só isso que eu vou vender, por enquanto. Esse aqui tá quase começando a se detonar. Eu vou vender ele. Já usei aquele eixo de transmissão pra destruir dois núcleos. Então ele já não tá muito bem de... De durabilidade. Clava. Vale bem isso aqui, hein? Equipei a faca no lugar da chave de fenda. Isso aqui é meio que mais skin no jogo, né? Não dá tanta diferença Usar essa faca aqui ou aquela chave de fenda. Bom, é o seguinte, mano. É esse aqui que eu vou recrutar. Esse aqui é o eletrônico. Bem, ele já tá completo. O assalto e a resistência e potência. Só a inteligência aqui tá ruim. Pô, tomara que ele... Eu vou primeiro botar ele pra me seguir, porque eu vou levar ele até na base pra vender algumas coisas. Eu posso botar algumas coisas aqui, ó. Posso levar mais. Eu já achei uma coisa pra vender aqui. Ó, o cara botou mais um de munição na base. Show. Eu vou me preparar pra arrebentar esse outro núcleo aqui. Eu tenho algumas coisas pra pegar aqui no agente de recompensa, ó. Eu já tenho duas missões que eu completei em jogos passados. Isso aí não tem como cancelar, né? Porque isso aí interage em todos os jogos. Se eu criar jogo novo, essa missão vai continuar aparecendo lá, entendeu? Que eu peguei no agente de recompensa. O cara pega missões no agente de recompensa pra fazer desafios durante o jogo pra trocar por itens, né? Agora eu tenho que ir lá na base, não adianta. Olha aí, já tá aparecendo horda de três inchados junto, ó. Quero investir em... Evoluir a base, né? Coisa do posto avançado, mas eu tenho que ter energia ainda, né? Eu não tenho energia. Como é que eu tô de medicamento? Tô meio baixo, hein? Vai dar uma melhorada isso aqui. A base tá olhando bem. E seria melhor com acesso à água. Eu vou deixar esse cara aqui com essa arma aqui, ó. Quero ver o que eu tenho pra vender aqui. Isso. Isso aqui não. Só ver um negócio aqui. É, o conhecimento informático eu vou ter quando eu recrutar o cara. Eu só preciso de força, ó. Já tem as partes do circuito e o material e a mão de obra também. Isso aqui é muito importante, cara. Vai aumentar a zona segura, passiva na volta da base e ainda vou poder ter mais posto avançado. Mais um. Ah, nem me lembrei que eu posso ter mais dois, ó. Poderia ter pegado um posto avançado aqui embaixo. Um provisório aqui de comida. É isso que eu vou fazer. Mas eu quero ver o que eu tenho pra vender aqui. Minha arma eu não tenho. Esse porrete eu vou vender. Cara, essas pás aqui eu vou vender porque eu acho horrível isso. Não me serve. Isso aqui é uma coisa que eu nunca uso também no jogo. Isso aqui eu até uso às vezes, mas isso aqui eu não uso. Então eu já vou vender isso aqui também. Café eu também não uso muito. Café é tipo quando o personagem fica com sono, né? A gente usa café e ele quebra aquela barreira corrompida pelo sono. Eu acho que é isso aí. Isso aqui eu vou vender também, ó. Eu coloquei aqui. Eu não vou evoluir o jardim mesmo. Aqui nessa base. Isso dá uma boa influência. Ainda vou pegar isso aqui, ó. Eu fiquei com quase dois mil de influência. Pronto, beleza. Vamos trocar de personagem agora. Essa maneira aqui ela tá com um pouco de peste. Vou jogar com essa aqui. Eu tenho que cuidar pra não passar os materiais aqui, ó. Porque se passar se passar de trinta eu vou perder, tá ligado? Até vou aliviar aqui a base. Vou tirar um saco de material aqui pra mim não perder. Vamos pegar uma arma de duas mãos com ela. Isso aqui eu acho que é. Isso aqui parece um porrete de madeira mas o negócio é bom. Tem um dano semelhante ao eixo de transmissão. Vou pegar a escopeta. Cara, a escopeta é muito bom pra matar selvagem. Ela espalha o tiro, né? Selvagem ele tem tipo uma proteção no crânio, né? O cara tem que dar de dois a três tiros pra quebrar aquela proteção. Aí sim depois dá o outro pra quando o cérebro fica exposto dá o outro pra finalizar ele, né? Meu, o jogo não tá querendo me dar aqueles esteroides que tem o mesmo formato dessa cura aqui só que tipo dura 4 minutos, tá ligado? com a estamina cravada no máximo. Vou pegar essas duas bombas aqui pra ajudar. Beleza. Que missão é essa que apareceu? Diga a Liam que você não quer construir um gerador. Cara, quanto é que é um gerador? 13 de material fornece eletricidade para a base precisa de combustível para funcionar enquanto tivermos luz elétrica o moral será aumentado. Cara vamos fazer isso aqui galera aí eu já vou ter energia pra evoluir o negócio aqui. Vamos fazer gerador. Pronto 10 minutos pra fazer eu posso eu posso devolver esse material aqui. Pronto bom esse cara aqui eu vou recrutar ele pra base bom o enclave foi desfeito né sempre que a gente fica aliado de um enclave a gente recruta um membro o enclave é desfeito né bom ele não tem efeito positivo nem negativo isso é bom vamos ver quando chegar em ranking de cidadão o que é que ele vai ter o cara tem conhecimento em eletrônica né conhecimento em informática e eletrônica melhora em centros de comando melhorados e oficina 3 então é o seguinte galera quando a base fica feliz a gente ganha efeitos aqui tipo 50% de velocidade de ação da instalação tipo se a gente voltar pra fazer alguma coisa faz 50% mais rápido 50% de velocidade de ação de construção a construção é 50% mais rápido no nível que tá né alegre e dá 33% em taxa de experiência pra todas as habilidades só que agora eu tô perdendo dois de comida aqui mas eu vou pegar um posto avançado aqui embaixo de alimento aqui nós vamos pra lá agora deixa eu já deixar 25% de material aqui já pra mim evoluiu o posto avançado já foi pra 25% tá mesmo eu não quero que tu me siga mais não pronto eu curto bastante essa trilha sonora aí vambora tinha um negócio lá atrás pra vasculhar depois eu vou ver o que tem lá porra colossal tinha que esperar esse colossal ir embora vocês percebem no jogo que eu não tive nenhuma infestação ainda né galera porque eu não tenho núcleos pestilentos acordado que eu não destruí cara quando tem núcleo pestilento acordado começa a vir infestação pra tudo que é lugar inclusive vai fechando infestação na volta da base o que vai aumentando essa barra aqui ó ameaça de circo a gente pode receber ataque né colossal parece que se distanciou hein vou queimar esses caras aqui esses zumbis aí acertei em cheio só não queima os caras da SWAT eu só vou manter o gerador no tempo que eu evolui a oficina lá porque eu não quero perder combustível uma oferta de união não se deixe enganar que essa marretinha aqui é top aqui vai ser foda vou queimar toma nem se mexeram posto avançado vamos pegar mais comida aqui agora mas pera aí cara galera esse núcleo aqui ele acordou ele acordou quando eu destruí esse estava interligado já tem infestação aqui a gente tem que acabar com ele lá o mais rápido possível se não eu coloquei acordou o outro seguinte nós vamos pra lá resolver esse problema agora infestação é bom de resolver agora quando a gente elimina essas infestações das 50 de influência e tem chance de sempre cair um item às vezes cai uma metralhadora cai cura é item aleatório que pode cair né só tem que cuidar que o jogo vai ficando perigoso cada vez que o cara vai destruindo o núcleo cada vez fica mais perigoso o negócio vamos lá vamos vamos embora me recomendo sempre quando sempre quando atingir uma destruição de núcleo ou de um estágio sai pra rua isso isso que é ruim isso que é ruim de não ter aquele energético bom vou colocar uma bomba aqui agora vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá Ó, é que merda isso aí, ó. Peguei peste, ó. Deu merda. Deu merda aqui. Ah, deu merda. Ah, já era. Aqui eu perdi. Por isso que eu não gosto, cara, de destruir núcleos sem aquele energético bom. Isso é uma porcaria, esse energético dessa lata aí. Ainda perdi a porra da 12. Ah, é foda, mano. Aquele zumbi filho da puta, cara, me pegou nas costas. Porra. Ainda bem que eu não perdi um... Ah, perdi um personagem que dava reciclagem ainda, né, cara. Tá bom. Levou peso de recurso embora ainda. Porcaria, cara. O jogo sempre dá aquele energético nos núcleos. Agora não tá vindo nada, cara. Nessa porcaria. Nada. É, vambora. Não queria ter perdido o personagem que dá reciclagem. Ainda levou o carro embora, né, velho? Isso aí que é foda. Já tá vindo outro pra cima aí, ó. Achei que ia me atacar. Vamos, cara. Que troço demorado isso aqui, velho. Eu quero... Despejar o... O negócio do saco de material aqui, né. Levou uma escopeta boa embora, velho. 30 cartuchas, hein. Prejuízo grande. Não sei se eu vou conseguir recuperar aquilo, hein. Não sei por que aquela porra daquela bomba lá também não explodiu lá dentro. Eu coloquei lá perto de um núcleo. Me foda, cara. Nossa, demorado isso aqui, meu. Dez segundos. Já posso despejar esse recurso aqui dentro. Tá. Agora eu tenho energia. Caramba, olha ali, cara. Consome quatro de combustível. Vai dar mais três de barulho pro 45 minutos. Vamos ligar isso logo. Vamos lá. Pronto. Agora tem energia aqui. Um pouco de felicidade também, de moral. E agora vamos evoluir isso aqui, galera, ó. Pronto. Vai levar 22 minutos. Agora eu vou lá, né, cara. Vou continuar o serviço. Tá começando a aparecer muito zumbi especial agora. Sacanagem do jogo, cara. E não me dá aquele estimulante. O esteroide. Eu já destruí dois núcleos, né, cara. E não consegui nenhum ainda. É um negócio que geralmente sempre consegue, né. E as infestações vão só aumentando aqui. E aí, o moleque foi embora com os itens. E aí, o moleque foi embora com os itens. se eu achasse ela aqui ia ser melhor achou de bola esperar um tempo para aparecer procurar os itens ainda bem eu estava mais sentindo falta em ter perdido esse negócio a escopeta esqueci de pegar HP um estágio foi destruído estágio 2 agora o cara sai para a rua esse merda de novo aí na volta o cara fez ali apertei para fazer uma coisa ele fez outra esse merda de novo é que É isso aí Vou tentar tirar uma bomba lá dentro Ali ó Não quero usar o meu energético agora Vem cá, vem cá Que loucura Desgraçado Isso, eu queria tirar esse merda ali de dentro Agora tá mais safe entrar ali Só não tô muito confiante com essa HP aqui Tá muito escuro, não enxergo nada Pronto Ah meu, tava quase destruído hein, não sei por que que não destruiu com aquela bomba que eu tirei É, tá bom É, agora acho que não tem nenhum núcleo ativo Ó, quando a gente destrói todos os núcleos As infestações, elas começam a se definhar Então essa infestação aqui E a outra, deve ter outra escondida Ó, aqui tem uma infestação Que já tô montando cerco na volta da base Mas tipo, elas vão definhar, tá ligado As infestação Dizem que o cara tem que analisar bem Quando o cara for destruir núcleo Tem que ver se não ativa outro, né Comerciante ambulante Isso é bom hein Convide esses novos amigos a se juntar a nós Ó cara, não tem de novo cara O bagulho aqui O esteroide Pô, assim é complicado cara Muito complicado Isso aqui deixa assim Depois eu venho aqui E pego Os recursos Dessa casa Essa área aqui Tá livre agora Quero ver se eu não pego Um pouco de experiência Destruindo essa infestação Aqui do lado Um pouco de influência Esse aqui é nível 2 Ah, tem dois selvagens aqui dentro Porra O colossal se juntou aqui também Ai não dá Esse colossal Ele faz parte da infestação também Mas ele tá longe Ah, deixa quieto Tá muito ruim aquilo ali Quanto tempo a gente tem de gameplay 48 minutos Dá pra fazer mais algumas coisas aqui ainda Antes de encerrar essa parte Eu quero pegar algumas coisas aqui Que eu esteja pra vender já Aparentemente Nada Só essa caixa de charuto Vamos ver o que o comerciante O comerciante tem ali O jogo tá querendo me trollar Com esses esteroides Nenhum até agora O que ele tem de bom aqui Mano do céu Esse negócio aqui é muito bom Mas não sei se vale a pena comprar Esse aqui eu consigo fazer camuflagem Essa besta aqui é muito boa também Mas eu tô num momento do jogo Que eu não posso investir nisso Vou ter que deixar passar isso aí E torcer pra aparecer mais no jogo Tô juntando influência pra trocar de base Se eu derrubar o fogo quanto mais rápido eu trocar de base, melhor vai ser para mim é, eles não tem habilidade muito boa, mas eu vou recrutar só para medicina até que é bom, vou pegar mais três, vou para sete daí, vou recrutar estamos entre sete agora, eu devo estar perdendo muita comida, até que não estou precisando de uma cama, a cone ela tem, mantém o moral 10 ou mais para evitar conflito essa aqui é uma briguenta, pode sofrer frustração com apenas menos 20 de moral, essa aqui é um personagem não é muito boa Eren, nossa é horrível também e esse aqui não foi essa aqui que eu também recrutei bônus de moral com destilares e bares, as vezes desperdiça remédio mais 50 de recompensa por prestígio menos 3 de moral, ixi, é tudo ruim esses personagens que eu vou mandar tudo embora depois que eu trocar de base esse cara aqui tem uma missão, acho o comerciante um amigo em apuros o comerciante um amigo em apuros assumiu o controle de slattery eu preciso fazer o seguinte mano, eu preciso pegar outro posto avançado de comida aqui ó eu posso pegar mais um e quando eu evoluir aqui falta 7 minutos aí vai destravar mais mais um pegar esses itens daqui né o ruim vai ser a briga que vai dar nessa base aí agora coisa de doido munição, ótimo letal, o letal o cara atrai muito o personagem ruim né com habilidade negativa tudo é complicado tudo é complicado no letal né tudo eu achei que eu não ia conseguir pegar todos os itens daqui mas deu certo ó comida hein bom aqui o núcleo bem atrás da o negócio aqui do celeiro usei sem querer apertei errado o bagulho da estamina ali esse aqui tá todo se definhando ó vamos até lá ver se eu consigo um pouco de 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 influência até tô precisando de influência mesmo eu tô com pouco recurso pra destruir núcleo agora então depois dessa parte aqui eu vou eu vou ficar vasculhando aqueles lugares lá embaixo ó ver o que que tem de item lá pra pra me reabastecer né pra na próxima parte já começar a destruir aqueles núcleos lá embaixo lá ó pra pegar a maior base do jogo já de cara ah se definiu hoje aqui ó não deu tempo eu não sei se definiu essa aqui também isso aqui não definhou ainda tem um inchado e um gritador aqui nessa casa o inchado estourou, já largou munição ali no chão curto a influência isso aqui que eu curto, deixa o zumbi chegar em cima e executa derruba sempre o outro oh O cara também leva um ano pra bater, né cara? O cara sem estamina é terrível atacar, mas esse zumbido aqui sem peste não dá nada, tem que só cuidar com os que tem peste Quantos vem aqui, ó? Só cinco, hein? Tá bom, melhor que nada Bom, aqui eu posso... posso recrutar lá embaixo também, eu vou dar bala pra eles lá Eu vou fechar os oito membros na base Vamos trocar de personagem aqui Eu não vou jogar com esses daqui porque eu não... Eu não quero... investir neles Isso é essa arma que tem silenciador, hein? Eu vou tirar Vou pegar essa aqui e vou botar silenciador nela Vou trocar essa mochila horrorosa aqui também Esse aqui, não sei se eu vou manter ele Talvez eu mantenha ele Bom, então vamos lá embaixo lá pegar o outro posto avançado E vamos pegar o saco de bala aqui também que eu esqueci Ficou noite de novo, hein? Que merda Tempão, vai ficar noite agora Quero ver que tinha um negócio brilhando por aqui, ó O que é isso aqui, será? Uma bomba, hein? Uma bomba de lata É bom Gosto de levar essas bombas aí pra núcleo Quando o cara não tem item muito bom, ajuda demais Só não queria ter perdido o sobrevivente que tinha habilidade de reciclagem Acontece De vez em quando não dá certo De vez em quando não dá certo Definiou esse negócio aqui já não Caiu pro nível 1 Caiu pro nível 1 Porra, ele vai vir aqui esse merda Porra, ele vai vir aqui esse merda Porra, ele vai vir aqui esse merda Química Química Porra, meu Selvagem aqui Que mulher burra, cara Que mulher burra, cara Queria que o Selvagem viesse em mim Ele foi Droga Queria que o Selvagem viesse em mim Droga Esse aqui não vai dar certo, hein Eu sei que tantos zumbis viesem aqui, mano Esses caras aqui nem arma tem direito Eu vou chamar ela de uma seguidora Para tentar salvar ela Porque eles não vão dar conta aqui Os outros dois lá já era Ainda tá vivo o outro, mas já tava no chão lá Depois que cai Depois que cai já era, não adianta Aqui Aqui Acabar com esses aqui primeiro Selvagem aqui de novo Porra Olha lá A barra de HP desse cara Agora que eu fui ver É credo, mano Ele já tá desenvolvido, né Ah é Ele já tá no máximo aqui, ó Qual é a habilidade que ele tem aqui, é Ah, ele tem agarro inimigos pela frente Só que ele tem que ter arma pesada para fazer isso Pera aí, vamos pegar esse posto avançado aqui Mais um de comida, né Mais um de comida, né Ah, evoluiu, galera Olha o tamanho da área passiva agora Aumentou um pouco mais, ó Nossa, cara, se eu fazer uma torre de de vejia, né Pra terreno grande Cara, ela vinha até aqui mais ou menos, ó Negócio Mas eu acho que aqui tá no máximo É Não tem mais como evoluir, ó 400 metros de exploração passiva Eu tenho algumas coisas aqui pra vender antes de De recrutar ela Essa arma aqui que tá sendo detonada Essa aqui eu vou vender também Tem duas igual aqui, vou vender Vamos recrutar ela pra comunidade É, olha ali, olha aquilo ali, cara Bom que ela consome menos 25% de comida por dia Ela tem menos 20% de vigor Menos 66% de taxa de experiência de inteligência com ela Horrível Eu não sei quanto é que tá de gameplay Uma hora e sete Bom, eu quero Quero só fazer essa missão aqui, galera Antes de encerrar essa parte aqui Que eu não posso sair do jogo Na verdade eu posso sair do jogo Mas o problema é que Como eu quero dar uma Pegar um pouco de item Depois dessa parte aqui Eu vou Eu vou ter que fazer essa missão agora Não tem escolha Então Vamos lá Tem clave novo pedindo remédio aqui, ó Inclusive Eles são aliados, ó Eles tem bônus de eficiência de combustível Isso aqui eu vou levar pra eles depois fora da série Vamos lá fazer só aquela missão lá em cima Tem que cuidar pra não acordar núcleo, né? Tem que cuidar pra não acordar núcleo, né? Esse que é o problema Vou pegar essa estrada aqui, ó Aquele enclave ele dá eficiência de combustível Os carros consomem menos combustível com essa Com essa habilidade Aquele enclave ele dá eficiência de combustível Eu acho que eu o cheiro Ó um inchado aí, ó um perigo pra carro Eu vou dobrar aqui mesmo Vou pegar essa estrada isolada aqui Mesmo assim tá cheio de ambiente essa porra, cara É incrível Ah cara, não grita sua merda Ah, mas olha só Tão vendendo aqui Opcional diga a Stephanie que você não tem interesse Troque qualquer saco de recursos com o enclave dos bons samaritanos Ah, vamos comprar aqui só pra não Não dar treta Aí ficou amigado também Se não fizesse isso aí eu poderia pegar até me tornar inimigo Corticultura Automóveis E essa aqui não tem nada Eu tenho uma corticultura aqui, ó, mas Dá menos três de moral Posso tentar trocar né Depois Ver se compensa né Recortar aquela ali com a horticultura e mandar outra embora Já que a outra dá menos três de moral né Enfim galera Vou encerrar aqui mais uma parte da série de State of Decay 2 E na próxima parte a gente prossegue com a série Até mais